Música Nesta quinta-feira foi discutida a proposta da deputada Célia Jordão que cria estímulos à atividade de reciclagem de embarcações, plataformas e equipamentos de apoio do setor offshore com o intuito de gerar emprego, renda, qualidade de vida e ampliar a arrecadação de impostos. Segundo o texto, o governo do estado será responsável por implementar um plano estratégico para o desenvolvimento da economia do mar que inclui a indústria naval e de óleo e gás e que vai conceder benefícios fiscais para as atividades relativas à reciclagem de embarcações e a reutilização de materiais. O texto cria ainda o fundo de emergência para a remoção de ativos marítimos, fera mar, que deve ser gerido pelo executivo. O texto aprovado segue agora para análise do governador. O plano estratégico da economia do mar, o que ela tem de mais relevante é apresentar para a sociedade a lógica da economia circular que fala do reaproveitamento ao invés de você apenas descartar tudo aquilo que a gente consome. E o projeto de lei que hoje foi aprovado, que era uma lacuna na nossa legislação, ele vem com uma iniciativa muito inovadora para que mais uma vez a gente possa dar uma contribuição no desenvolvimento econômico do nosso estado através da reciclagem naval, navios, embarcações, plataformas, sistemas de apoio, até promovendo também incentivo fiscal para isso, já de uma lei existente desde 2003, podendo também se estender agora mais essa atividade no nosso estado do Rio de Janeiro. As placas indicativas em terminais rodoviários e ferroviários, estações de metrô, pontos de ônibus, portos, aeroportos, monumentos históricos, parques e praias devem conter as informações em português e inglês. O projeto da ex-deputada Miriam Rios foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar podem ser encaminhadas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública do estado após decisão do juiz competente e requerimento ao comando do exército. O armamento que for incorporado ao patrimônio das polícias deve passar por inspeção e ser utilizado preferencialmente para treinamento, capacitação e reciclagem dos agentes. O projeto dos deputados Rodrigo Amorim e Felipe Soares e do ex-deputado Marcos Miller foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. É uma forma da gente estimular a atuação das nossas polícias para buscar, apreender armas nas mãos de vagabundos, de marginais. O Rio de Janeiro, nesse momento, bateu o recorde de apreensão de fuzis e esses fuzis não podem ser simplesmente destruídos. Eles podem ser, que é a ideia do projeto, de serem colocados nas mãos das polícias. Então, todo equipamento de guerra apreendido na mão do narcoterror, por exemplo, passa a ser colocado nas mãos dos policiais para o enfrentamento justamente a esse narcoterror impedindo, atrapalhando esse ciclo vicioso do crime. Os deputados discutiram o projeto de resolução que altera o regimento interno para regulamentar a criação das frentes parlamentares na Alerje. De acordo com o texto, as frentes só podem ser constituídas após requerimento da mesa diretora e apoio mínimo de um terço dos deputados com aprovação em plenário. As frentes parlamentares serão dirigidas por um coordenador, um vice-coordenador e um secretário-geral. O texto dos deputados Luiz Paulo e Samuel Malafaia e do ex-deputado Gustavo Schmidt ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. Para você criar uma frente, você precisa, no mínimo, ter nesta frente cinco parlamentares que pertençam, no mínimo, a dois partidos políticos diferentes. Tem que ter um terço de apoiamento do plenário, isto é, 24 apoios, e será encaminhada a mesa diretora, que tem cinco dias para publicar. Alternativamente, se o deputado assim o desejar, ele pode criar a frente com decisão do plenário, como fosse um projeto. Um caminho projeto, com as 24 assinaturas, mais de dois partidos, mais de cinco deputados, e o parlamento decide se cria a frente ou não, em votação simples. E o governo do Estado pode ser autorizado a criar um programa de atendimento para vítimas de violência doméstica e abuso sexual, especialmente mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. O atendimento deve se estender também aos agressores, como forma de evitar a reincidência de casos. De acordo com o texto, o Poder Executivo pode promover convênios para executar o programa. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu quatro emendas e retorna às comissões. E o deputado Munir Neto, presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerje, falou sobre a importância do Maio Laranja, o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele destacou as ações que estão sendo desenvolvidas para conscientizar a população sobre o tema. Nós vamos aproveitar o mês de maio todo para fazer várias ações, projetos e programas, não só na Alerje, como em várias cidades. A primeira coisa que eu preciso agradecer é ao nosso presidente Rodrigo Bacelá, por aceitar um pedido da Comissão da Criança, Adolescente e Pessoa Idosa, para iluminar o Palácio de Tiradentes todo de laranja. Ele acatou e a partir de hoje vai estar sendo iluminado. Além do Palácio de Tiradentes, vamos pedir protocolar um ofício para o município do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Barra Mansa, Angra, para que todos iluminassem alguma unidade deles de laranja. Além disso, a nossa Comissão de Criança, Adolescente e Pessoa Idosa vai fazer audiências públicas para tratar desse assunto, não só aqui na Alerje, mas também em cidades do interior, onde nós vamos levar a nossa comissão para estar atuando e ouvindo toda a população do Estado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pessoa